Eu preciso aí conversar com vocês, situação é a seguinte O pessoal da casa aqui do Yanke, eles projetaram a casa pra ser uma balada noturna, de som mecânico Não, peraí cara, deixa eu falar, deixa eu falar Então a culpa não é deles que isso tá acontecendo O que acontece é o seguinte, a gente precisa de mais energia pra fazer esse show Essas horas não tem como arrumar A única coisa que a gente pode fazer pra fazer esse show rolar é fazer esse show amanhã Entendeu? Mas cara, não é isso, vou pegar o dinheiro do pó O cara tá aqui, veio lá da Alemanha, da casa do caralho, não é pra não tocar Ele tá aqui porque ele quer tocar, entendeu? Vocês tão aqui porque pararam pra ver Certo? Então a situação é a seguinte, o mais longe que ele pode chegar Por problemas técnicos, não é culpa de... Sabe, nunca aconteceu isso aqui, então ninguém sabia O que acontece é o seguinte, a gente pode acertar isso pra amanhã Então esse show vai acontecer amanhã à noite Com os mesmos ingressos e as mesmas coisas Vamos providenciar toda a energia que tem que ser providenciada E fazer com que esse show aconteça E agora a gente faz uma sessão legal de autógrafo pra todo mundo Pode ser? Quem concorda aí, levanta a mão, meu Pera aí, segue essa luz aqui pra eu ver quem tava acordando na mão Tô vendo voando na mão Pode ser? A gente vai... a gente tem um show em Belo Horizonte depois de amanhã Voaríamos amanhã para Belo Horizonte A gente vai remarcar os voos, não tem problema A gente remarca os voos, remaneja tudo Pra poder fazer esse show Pra eles é uma honra poder tocar aqui Não é a primeira vez que eles estão aqui Não é a primeira vez que eles estão aqui Querem voltar, estão aqui pra fazer o show pra vocês 12 mil quilômetros, lá da casa do caralho vai fazer o show agora Ninguém quer não focar A gente vai precisar da colaboração de vocês Pra fazer esse show acontecer amanhã Podemos ter essa bênção da colaboração de vocês? A casa e os promotores E a banda agradecem imensamente Vamos fazer o seguinte A gente vai organizar aqui na frente Uma sessão de autógrafo A banda vai tá aqui, vai assinar tudo o que vocês quiserem aí O patrão aqui tá falando Que amanhã ele sorteia 10 camisetas na faixa aí pra vocês Pra comentar Beleza? Aí então Vamos lá falar o som mecânico aí normal A banda tá aqui disposta a tocar Os caras tão aí Ah, salva de palmas Os caras tão aí 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 Vamos resolver o problema. TG Mori vai me dar um autógrafo. Se quiser fazer um signo de status. Nós amamos o Brasil! Né, meu? Então, assim, esse gesto de civilidade que você aprende, que todo mundo entende o problema, é importante pra eles. Obrigado a todo mundo aí. Valeu! Obrigado!